Alô, batidão, estroda! Alô, DG! Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer bala lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha Alô, batidão, estroda Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer baile ali incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de frente O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salicazinha, salicazinha Na salicazinha, salicazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salicazinha, salicazinha Na salienciazinha, salienciazinha Alô Batidão Estroda, alô DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, ei